Música Estais firmes na fé Ficais firmes no cristianismo, na palavra, na fé genuína de Jesus Por que que Paulo manda essa recomendação para a igreja? Porque Jesus nos evangelhos diz Virão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas E enganarão muitos E farão tão grandes sinais e prodígios Que se possível enganariam ou enganarão até os escolhidos Fica firme Vai ter seita, vai ter heresia, vai ter inimigo da cruz Evangelho deturpado E Paulo dá uma recomendação Fica firme no evangelho santo No primeiro amor No novo nascimento Na leitura Na oração No arrependimento No batismo nas águas No amor ao próximo Que é o maior mandamento Não sai desses princípios Olha em Galatas 1.8 diz assim Mas mesmo que eu Olha Paulo dizendo Mas mesmo que eu Ou um anjo do céu Vos anuncie outro evangelho Além do que está posto Considere-o anátema Amaldiçoado Estão querendo construir E fazer um novo evangelho Para transtornar a fé cristã A doutrina saudável Deixa eu te dizer algo Tem tido inúmeras revelações novas do evangelho Esse século Mas a palavra de Deus Já está Revelada Não tem que ter Nenhuma nova revelação 1 Coríntios 3.11 Olha a palavra que ele dá Ninguém pode por outro fundamento Além do que já está posto O qual é Cristo Jesus E o que é que Paulo diz também Não sejamos mais meninos Inconstantes Levados ao redor de todo o vento de doutrina Sabe o que é que acontece Que a igreja evangélica Ela é menina Ela é inconstante Ela quer ser levada por vento de doutrina A igreja não fica lotada Se você pegar uma palavra verdadeira Se você ensinar o discípulo Se você ensinar a doutrina Tem que ter bagunça Besterol Tem que ter grito Profecia Tem que vir gente do norte da África Oh, tem que vir profeta Que adivinha RG Tem que ter visão Tem que ser uma loucura Se não Eles não gostam dessa igreja não O que é que está vindo para perturbar? A teologia da prosperidade Paulo fica firme na fé A fé da renúncia Você é pobre? Está com demônio Está andando de carro velho O seu Deus é o dono do ouro e da prata Como que pode andar nessa furreca? Como que é? Uma hora de aluguel no fundo? Irmã, só está com encosto Teologia da prosperidade Oh, você serve um Deus rico Então você tem que ser rico Teologia da prosperidade Deus dá carro Deus dá casa Deus dá ouro Você é empregado Vai virar empresário Você tem Fusca Vai ter BMW Quem falou isso? Quem falou? Aí o que é que acontece? A pessoa está dentro da igreja Esse evangelho é tão fajuto É tão maldito Que você cresce ouvindo Que Deus dá Que Deus dá Que Deus dá Que enriquece Que dá Que dá carro Que dá casa Aí você entra na igreja Um ano, dois anos, cinco anos Você vê que não é isso Você não ganha nada disso Sabe o que é que acontece? Uma geração de cristãos Frustrados Decepcionados Desanimados Porque ensinaram eles alguma coisa Prometeram a eles Coisa que Jesus nunca prometeu A teologia da prosperidade Ensina o bem estar Não precisa de eu ir para o céu O céu desce na terra Eu não quero o ouro do céu no céu Eu quero o ouro do céu na terra Provérbios O rico e o pobre se encontraram E aos dois fez o Senhor Deus fez o rico e fez o pobre E pobreza não é sinal de nada Vinculado ao espiritual Nem riqueza A prosperidade que eu vou ensinar aqui é Estuda, trabalha, economiza Seja prudente E se Deus quiser fazer mais Bendito é o nome dele Mas se ele não fizer Não é obrigação Nem dever dele Nem é prioridade Do evangelho Aí vem A turma do Neo A turma da unção Culto bom tem que ter unção Unção A pessoa cai no poder Visões Todo mundo vê Eu vejo uma man Um dia o irmão tem uma visão Eu vejo cavalos no cinto da altar As manias dos avivamentos Está tendo o avivamento da igreja Você vai lá Passou meia hora Está todo mundo no chão rolando Está todo mundo rolando Caindo Culto do pozinho de ouro na mão Paulo fica firme na fé Que tem besterol Fica firme na fé Que vai vir perturbação Visões Profecias E revelações Que tem mais autoridade Que a palavra Eu vou te dizer A profecia A visão A revelação Nunca terão E não tem mais autoridade Do que a palavra Porque Satanás Pode imitar E simular os dons Do Espírito Santo A Bíblia diz que Jeremias Olhou para os profetas Daquela época e disse Vós profetizais Por Baal Baal significa Satanás Os profetas daquela época Profetizavam Tinham visões Revelações Inspirados Por demônios Então se uma profecia A visão A revelação Fere A verdade da palavra Não procede de Deus E hoje Não quer ouvir culto Não quer ouvir palavra Eu quero a profecia Eu quero um show pirotécnico O que faz crescer o mandamento É a obediência da palavra Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Não diz aquele que tem ouvido Pula Fala em língua Dá mortal Carpado Rola Vira legatixa O que é isso? Lembra-se disso Toda revelação Profecia E visão Tem que passar pela peneira Filtro E o crivo Da palavra E hoje O que é que vem perturbar? Todo mundo aceita Tudo Segue tudo Não tem base bíblica Não dê respaldo Bíblico Você prega um sermão Você dita um versículo Que Jesus disse Não tem efeito Mas você larga uma profecia Sabe qual que é o evangelho hoje? Um evangelho Sem carregar A cruz Não precisa carregar a cruz Um evangelho De porta Larga Paulo Por fiai Por entrai Na porta estreita Porque apertada É o seu caminho E poucos são Os que passam Por ela O que é que acontece hoje? Formas simplistas De resolver Vem pra igreja Passa no sal Pega a rosa Faz campanha E dizima Tá tudo certo Meu Deus do céu O que é que é isso? Crente que tá um ano Dois Quinze e vinte Vê novela E vê culto É a mesma coisa Mentir Falar a verdade É a mesma coisa Tá escrito em Ezequiel Meu povo não sabe diferenciar O santo Do profano Tá tão embutido Envolvido no pecado Que não sabe diferenciar O santo do profano É tudo a mesma coisa Evangelho sem renúncia Sem cruz A Bíblia diz assim Nicodemos Doutor da lei Instruído Como que eu faço pra ir pro reino do céu Jesus? Necessário É nascer de novo Quem não nascer da água Do espírito Não entra no reino dos céus Quem não morrer Pra velar vida Quem não matar Subjugar carne Os desejos E ressuscitar Em novidade de vida Não entra no céu O evangelho É evangelho De renúncia No mundo Tereis aflições Jesus disse Agora quer fazer Uma porta larga Não precisa arrepender De pecado Você já viu esse negócio? A pessoa tá na lama Do pecado E vem no domingo E chora Segunda-feira Tá de novo no pecado O que que é isso Meu Deus? É evangelho Só que cura Que dá Que prospera Cura Dá Prospera E não cobra Nada do membro Não cobra Vida de oração De rejum De leitura De santidade Todo mundo fica Casa descasa Adultera Corrompe Rouba Fornica Faz de tudo E tá dentro Da noiva Do cordeiro Tá compondo O corpo de Cristo Sabe o que que é isso? A igreja Nada mais reflete Do que o seu altar Se a igreja é adulta Era corrupta Fria É porque o altar É a mesma coisa E aquela teologia? Salvo uma vez Salvo sempre Já fui chamado Tô salvo Pode quebrar tudo Irmão Rouba banco Prostitui Cheira cocaína Salvo uma vez Salvo sempre A Bíblia diz assim Só o que perseverar Até o fim Será salvo Toma cuidado Evangelho é dizer não Evangelho é ter renúncia Evangelho é dor Evangelho é sofrimento Muitas vezes Evangelho é dizer não Evangelho é carrega a cruz Evangelho não é brinquedo É novo nascimento Você quer um versículo Para combater Encerrar Filipenses Não fossem chamados Só para crer em Jesus Mas também Apadecer por Ele Apadecer Seguindo as suas pisaduras Paulo dizia Trago em mim No meu corpo As marcas De Cristo Quando Jesus Chamou a Paulo Diz Venha E eu lhe mostrarei O quanto E por quantas tribulações Compete Entrar No reino Dos céus Não sai Desses princípios Testos No reino E o acrílico No reino Teto No reino Tchau, tchau.